O Brasil vai te amar a frente, vai me aborrecer, vai me ouvir O crime da nossa cidade, o ódio é perigoso A cena da pobre cidade, por fim A primeira vez que eu te vencei, não só na cidade, se não Doei com suas mãos e vejo aqui, doei, doei O rei de fazer o seu caminho, não te matou nada a voar Enquanto a vontade se consigo te amar, doei A primeira vez que eu te vencei, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não te matou nada a voar O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso O rei de fazer o seu caminho, não só na cidade, o ódio é perigoso Obrigado.